Três hábitos para dominar sua voz interior, aquela que muitas vezes está dizendo que você vai perder, aquela que muitas vezes está dizendo que você não é capaz, aquela que muitas vezes está dizendo que você não merece o que você está conseguindo agora, aquela que diz que não tem a menor possibilidade de você chegar onde você sempre sonhou. Hábito número um. Esse hábito número um é para você aprender a lidar com o sucesso. A forma como você lida com o sucesso, ela é tão importante como a forma como você lida com o fracasso. Para você lidar com o sucesso, a partir de hoje, quando você alcançar alguma vitória, ainda que seja aos olhos das outras pessoas uma pequena vitória, porque aos seus olhos você não vai mais enxergar esse negócio de pequena vitória. Quando você estiver diante de uma conquista, você vai encerrar os cunhos assim, e vai dizer sim, e vai dizer yes, você vai vibrar, você vai celebrar, você vai fazer isso várias vezes no seu dia, para você dominar a sua voz interior. Você vai interromper esse diálogo com essa voz interior, das suas vozes interiores, fazendo isso. Você acabou de receber um determinado valor, você acabou de saber que você passou na prova, você acabou de saber que conquistou uma determinada vitória. Vibra, você tem que vibrar. Mas é só quando eu passar em primeiro lugar no melhor concurso negativo. Você aprendeu um conteúdo top que você está ajudando para o concurso. Você acabou de criar o seu CNPJ. Manda uma mensagem forte para o seu cérebro para silenciar aquela voz que está querendo literalmente ferrar com você, ferrar com o seu sucesso. Coloca o pessoal da tua equipe para comemorar as vendas. Coisa top. Você com a tua esposa e de repente vocês conquistaram o primeiro carro, a primeira casa. Vocês conquistaram. Sei lá o que vocês conquistaram. Mas assim, conquistou algum sucesso, ainda que pareça pequeno para a tua vozinha, você vai mostrar para ela que você comemora cada detalhe das suas conquistas. O teu cérebro vai querer instalar os hábitos para os quais você tem as melhores recompensas. Então assim, se você tem uma pequena vitória e manda um... Eu sou foda. O que acontece? O teu cérebro percebe recompensa. E se ele percebe recompensa, ele sem dúvida alguma vai querer instalar os hábitos que são necessários. Você tem que ter a sua própria forma de comemoração para você celebrar cada pequena vitória. Isso vai calar aquela voz que impede você de ter sucesso. Muitas vezes você domina esse momento da vitória, você curte pra caramba, você dá essa celebrada, só que a tua vozinha interior diz o seguinte, a grande verdade é que você teve sorte. Isso não é tão bom assim. A tua vozinha interior às vezes diz isso, né? Às vezes as pessoas até chegam até você e celebram a sua vitória, mas você mesmo não celebra. Você mesmo pensa que na verdade você teve sorte. Segunda parte da técnica pessoal para você dominar a tua voz interior. Quando a tua voz interior disser que você não merece, que na verdade você teve sorte, você vai dizer, eu mereço isso porque eu estava preparado, eu mereço isso, as portas do céu estão abertas em minha direção. Eu sou a própria sorte em pessoa. Quando a tua voz disser que você não é merecedor, que essa sua casa já é demais pra você, que esse carro já é demais pra você, que essa empresa já é demais pra você, e o que você vai passar a falar, você vai falar assim, eu agradeço, mas não é nem o princípio do começo daquilo que há de vir. Você precisa se tornar um atleta olímpico em todos os momentos da sua vida. Cara, a coisa mais poderosa pra você preservar nessa vida chama-se a sua confiança. Então, seja no momento do fracasso, como no momento do sucesso, cuidado, cuidado, proteja. Como se você estivesse protegendo o seu filho, proteja a sua confiança. Terceira coisa que você vai fazer aí pra você lidar com o sucesso, você vai falar assim, isso não é nem o começo, vem mais coisa extraordinária por aí. Não é nem o começo, vem mais coisa extraordinária por aí. O resto da minha semana vai ser extraordinário. Esse mês vai ser foda pra cacete. Você não pode limitar até onde você vai chegar. Então você chega naquela casa extraordinária, você chega naquele carro extraordinário, você chega naquela empresa extraordinária e você fala assim, cara, tá top, mas não é nem o começo, vem mais coisa extraordinária por aí. É assim que você vai dominar a sua voz interior. Aquela voz que quer sabotar no momento do sucesso, agora você vai partir pra cima dela. A quarta coisa é o seguinte, deixa o efeito dominó acontecer. Tem muita relação com o que eu acabei de falar. Você não vai ser simplesmente aquele carinha que ficou três dias empolgado com isso e parou, não. Meu amigo, você vai transformar isso num hábito. Vai deixar entrar em efeito dominó. Efeito dominó positivo. Deixa o efeito dominó acontecer. Já aconteceu ali. Você vai falar assim, cara, meu amigo, já comecei a semana com essa venda. Rapaz, tenho certeza que isso aqui também vai acontecer agora no meu casamento. Tenho certeza que eu vou acontecer algo top no meu casamento. E começa a se programar. Isso é pra dominar a voz interior, carinho. Aqui, ó. É a maior batalha de todas. A da voz interior. Efeito dominó positivo. Pessoas de alto sucesso, elas pegam a menor das vitórias e resolvem algo extraordinário. Pode prestar atenção no que sai da boca de um vendedor top. Sabe aquele teu amigo que tem sucesso? O que esse teu amigo fala direto? Você já até racionalizou sobre isso. Cara, tudo pro Rony é melhor. Tudo do Rony é mais top. Tudo dele é mais bonito. Mas por quê? Porque esse cara tem confiança. Porque esse cara domina a voz interior. Mas quando você olha pro seu carro, quando você olha pra sua casa, você não consegue vender. Sabe por quê? Porque você foca no negativo e para de focar no positivo. Então é por isso que você não consegue dominar a voz interior. Pessoas de alto sucesso, elas aprendem a dominar a voz interior. E pode ser, numa quadra de basquete, o ponto mais feio que ela vai comemorar como se fosse o ponto mais extraordinário. Pessoas pobres de mentalidade, pessoas fracas de mentalidade, elas se incomodam. Quando você comemora, mas não deixe de comemorar. Não baixe o seu nível para acompanhar pessoas medíocres. Deixe que essas pessoas medíocres subam o nível para chegar até você. Vamos agora para os hábitos que você vai instalar para lidar com a sua voz interior no momento da adversidade. No tal momento do fracasso. Como é que você vai dialogar com você mesmo? Como é que você vai negociar com a sua voz interior? Lidar com o fracasso é exatamente o oposto do que lidar com o sucesso. No sucesso, você conquistou. Na adversidade, no fracasso, em tese, pelo menos naquele momento, você está simplesmente aprendendo. Lembre-se, não existem fracassos verdadeiros. O que existem são pessoas desistentes. Porque cada fracasso é uma contribuição para o seu sucesso. Internaliza isso, tá? Os campeões aceitam a adversidade. Se você está passando uma dificuldade hoje, acredite. Campeões se revelam na adversidade. O que você diz para você no primeiro minuto após uma, abre aspas, fracasso, é absolutamente importante. O que você vai fazer a partir de hoje para dominar a sua voz interior? Primeira coisa, você não vai atribuir o problema a você mesmo de forma pessoal. E é impressionante como as pessoas fazem isso. Quando você diz, isso só acontece comigo, na verdade você está sendo vitimista. E está fugindo da autorresponsabilidade. É exatamente o contrário. Quando você fala, isso só acontece comigo, você está tirando a responsabilidade de você. Porque você está dizendo, quando você fala essa frase, que você é uma pessoa de azar. Você é uma pessoa que literalmente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 7 bilhões. Só que isso acontece com você. Se só acontece com você, você tem uma ótima justificativa para não vencer. Você tem uma ótima justificativa para não fazer acontecer. Você tem uma ótima justificativa para não ser autorresponsável. Mas quando você toma consciência que esse desafio pelo qual você está passando, esse fracasso temporário, ele literalmente não é algo pessoal, é apenas um desafio pelo qual você está passando, o que você faz? Você toma as rédeas da sua vida naquele momento. E quando você toma as rédeas da sua vida naquele momento, cara, já é. Simplesmente acontece. Aí sim você toma a responsabilidade. Não encare os problemas de forma pessoal. Não particularize os problemas como se você fosse a maior vítima do mundo. Cara, aconteceu? Beleza. Vai falar assim, ó, ou abri ações, ou fracasso, ou rejeição, você escolheu a pessoa errada. Então, não atribua o problema a você como se você fosse um azarado. É lógico que você vai assumir a responsabilidade pelo que acontece na sua vida. Mas você não vai particularizar o problema dizendo, isso só acontece comigo. Porque nesse momento você está sendo vitimista. Segunda coisa. Na hora de você lidar com a adversidade, não generalize problemas. Na verdade, o que você vai fazer? Você vai dizer assim pra você mesmo. Isso é um desafio isolado. O resto está tudo extraordinário. Então você diz assim, nessa parte eu estou aprendendo, mas nas outras eu já estou recebendo. É assim que você vai dominar a sua voz interior. Não se trata de um positivismo barato. Na verdade, é como você literalmente saber lidar. É você instalar programações mentais que vão fazer você ser uma pessoa extraordinária no momento que você se sentir um fracassado. Inclusive, quando a sua voz interior estiver dizendo assim, que você não vai conseguir, que não dá certo pra você, é importante você falar um sonoro, pare! Na hora que vierem esses pensamentos sabotadores dizendo que você não vai conseguir correr, que vai ser complicado, que você vai falar, pare! Senhores, acredite, as pessoas mais extraordinárias da Terra são as pessoas que dominam o diálogo interior. É a maior batalha da Terra. A maior de todas as guerras. Várias vezes, a sua voz interior, ela nada mais é do que o fruto de experiências passadas. É por isso que você não pode generalizar o problema. É por isso que você não pode pegar uma coisa isolada e transformar em uma coisa que vale pra todas as áreas da sua vida. Isole. Passa uma fita isolante. Não é positivismo barato. Aqui, cara, é você programar a sua mente para o sucesso. É você literalmente aprender a conversar com você mesmo. A maior batalha da Terra está sendo travada na sua mente, mas é impressionante como as pessoas não te ensinam. O terceiro conjunto de hábitos é para você enfrentar o medo. Eu usei essa técnica para andar em todas as montanhas russas da Disney. Presta atenção, hein? Você vai usar em vários lugares. Quando bater o medo, você vai lembrar de um momento que você venceu. Você vai lembrar de um momento que foi extraordinário pra sua vida. Um momento que você teve uma grande conquista, tá? E aí, você vai fechar os olhos e você vai com os dois punhos assim, ó. Você vai falar. Você pode mandar um yes ou você pode mandar um vai que dá. Vai que dá! Lembrando de um momento extraordinário. Nesse momento, o medo vai sentir medo de você. Pra quem acha que isso é coisa de idiota, é só você lembrar dos maiores lutadores da história. É só você lembrar das pessoas que mais tiveram sucesso e perceber que essas pessoas têm esses rituais que já são absolutamente comprovados cientificamente. Antes de você duvidar, só usa. Usa. Cara, testa. Testa no momento de medo. Você quer assustar o medo? Você vai usar essa estratégia a partir de hoje. Vai que dá!